A natureza que o rio o eixo é corre Lá se come muita presa, lá muito beijinho morre Quando chega a primavera, por onde há vemos de nós ir Morre o eixo é podera, para a gente se divertir Lindo é o eixo é, seus moinhos a cantar Carne e peixe bom que é, boa pinga lá ao pé E é para a gente se animar, suas águas cristalinas Seus moendeiros floridos A silvação das meninas, a silvação das meninas Às vezes dá com vestidos Tens antigas tradições, da nascente até a flor Moleiros cantam canções, aos seus moinhos de mor Vai correndo até a ponte, e ao Guadiana fica unido Tens os lindos horizontes e o eixo é querido Lindo é o eixo é, seus moinhos a cantar Carne e peixe bom que é, boa pinga lá ao pé E é para a gente se animar, suas águas cristalinas A silvação das meninas, a silvação das meninas Às vezes dá com vestidos Lindo é o eixo é o eixo, seus moinhos a cantar